Música Passarinho Que som é esse? I spend all of the love I save Piques industry, piques industry Piques industry Ai, precisa copiar não, só pedir o projeto Não sei por que você se foi Que nósTalkamos tentei esquecer E eu sou a chave que nós dois Não sei como se pode E de dor em dor, de dor em sangue eu tinha esquecido